Quero o seu amor agora, não há saudade de depois E o carinho pela vida fora, antes que o fim Para entre nós dois, quero sua companhia Caminhar na mesma direção, exceto que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida, meu sorriso a mim Iluminar e as plaguas me despedidas Não estarei tão perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor O nosso amor Quero flores em vida, meu sorriso a mim iluminar E as plaguas me despedidas Não estarei tão perto pra enxugar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, meu sorriso a mim iluminar Amém.